Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro. Começa agora mais uma edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro segue internado e se recupera bem da cirurgia no abdômen. Mais dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. O governo libera 100 milhões de reais para o programa de habitação popular. E veja também, aumenta a projeção do PIB para este ano. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. Ele passa bem e a recuperação está como previsto. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz continua no hospital acompanhando toda a movimentação. Bom dia pra você, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O último boletim médico, divulgado agora há pouco pelo hospital Vila Nova Estarna, aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da república permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Nas últimas 12 horas, o quadro clínico do presidente da república evoluiu para uma lentificação, ou seja, uma diminuição da velocidade dos movimentos intestinais. E ele apresenta distensão do abdômen. O presidente da república recebeu uma sonda nasogástrica e foi introduzida a alimentação via parenteral, ou seja, por soro. Os exames laboratoriais, segundo o último boletim médico, encontram-se estáveis. E a reintrodução de alimentação por via oral seguirá sendo avaliada diariamente pela equipe médica e reintroduzida no momento oportuno. O boletim diz ainda que Jair Bolsonaro segue fazendo os exercícios de fisioterapia motora e caminhadas pelo corredor do hospital. Ele segue o protocolo internacional de prevenção de trombose venosa profunda, principalmente com o uso de meias elásticas e também o uso de medicação anticoagulante. As visitas seguem restritas. Segundo informações passadas pelo porta-voz da presidência da república, mesmo internado, Jair Bolsonaro pode retomar a presidência, que foi passada até a próxima quinta-feira para o vice-presidente, de maneira interina, general Hamilton Mourão. O hospital preparou aqui uma estrutura para que o presidente possa fazer despachos. O presidente Jair Bolsonaro não deve passar por nenhum outro local assim que tiver alta. Ele sai do hospital diretamente para Brasília, mas isso depende, obviamente, da evolução do paciente e depende também da avaliação da equipe médica. Segundo o hospital, a liberação do paciente irá acontecer apenas quando Jair Bolsonaro tiver condições de realizar esta viagem. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo, direto de São Paulo. O governo federal aumentou a projeção da economia deste ano e acredita que, a partir de setembro, os indicadores para o país vão melhorar. Em 2019, a previsão do produto interno bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, passou de 0,81% para quase 0,85%. A expectativa sobre a inflação também mudou. Em maio, o governo federal estimava que a inflação chegaria a 4,1% neste ano. Agora, a projeção é que o ano termine com a inflação de 3,6%. Para o governo federal, uma das razões para a melhora no crescimento econômico é o início da liberação dos recursos de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que devem aumentar o consumo e reduzir o endividamento. Uma vez transferindo esses R$ 40 bilhões para os trabalhadores, eles irão usar onde esse recurso é mais eficiente. E uma vez você usando o recurso onde ele é mais eficiente, isso gera um certo aumento, tanto na produção como na produtividade. A copeira Josélia é uma das beneficiadas com a medida. Ela vai fazer o saque de R$ 500,00 do FGTS no início de outubro e já sabe o que fazer com o dinheiro. Vai ser muito bom, vai vir a hora que eu mais preciso. E eu estou precisando assim, para comprar um fogãozinho, enterar e comprar meu fogão. Um novo recorde da safra de grãos. Este ano, o país deve colher mais de 240 milhões de toneladas. Um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. Segundo a Conab, taxa de câmbio e evolução dos preços estão entre os motivos para o sucesso na colheita de algodão e o recorde na safra 2018-2019. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque para o milho, que segundo a safra foram quase 74 milhões de toneladas. O algodão também. Temos uma expectativa boa para a próxima safra. Claro que com rentabilidades menores dos produtores, especialmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa e seguimos confiantes na nossa agricultura. Apesar de registrar uma produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Na avaliação da Conab, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro. A gente mostra como a gente tem sido produtivo, produzindo mais por hectare. Então, acho que os dados aqui ficam bem nítidos, como que a pressão ambiental da atividade agrícola, de fato, no Brasil, não é relevante. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou mais de 100 milhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Priscila Terezo tem os detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Isso mesmo, Renata. Bom dia. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida recebeu nesta terça-feira recursos da ordem de 100 milhões de reais. Esse dinheiro será empregado na regularização de pagamentos de obras em execução na faixa 1 do programa, que beneficia famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Ao todo, são 234 mil unidades em andamento em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Regional também autorizou novos financiamentos para as faixas 1, 5 e 2, com o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Só nesse ano, a União já fez repasses de 3 bilhões e 270 milhões de reais, a maior quantia para a faixa de renda mais pobre. E o número de unidades habitacionais entregues, de janeiro até agora, passa de 242 mil, ou seja, mais de 1.500 casas por dia. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a nova Previdência segue em discussão no Senado Federal. Segundo cálculos revistos pelo governo, se a proposta for aprovada como está, a economia será de 876 bilhões de reais. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. O texto da nova Previdência passa hoje pela segunda sessão de debates no Plenário do Senado. Ao todo, serão cinco sessões como esta, até que o texto esteja pronto para ser votado em primeiro turno, o que deve acontecer a partir da quarta-feira da semana que vem. Ontem, no primeiro debate, os senadores discutiram o tema com pesquisadores, economistas, ex-ministros, empresários e também com autoridades do Poder Executivo. Entre eles, o secretário especial de Trabalho e Previdência, o Rogério Marinho. E ele disse que o governo projeta uma economia de 876 bilhões de reais em 10 anos, já com as modificações feitas na CCJ. Antes do texto chegar ao Senado, porém, a economia estimada era de 933 bilhões de reais. E a nova Previdência ainda vai passar por uma votação em segundo turno, que deve acontecer na primeira semana de outubro. E, se aprovada, ela será promulgada, se rejeitada, arquivada. Agora, se o texto sofrer modificações no Senado, ele volta para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações ao vivo. Um sofrimento silencioso que pode levar pessoas a tirarem a própria vida. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E este mês é dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio. É o Setembro Amarelo. Um drama que afeta todas as classes sociais e por onde passa, deixa entre as vítimas também quem está ao redor do doente. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um seminário discutiu o tema na Câmara dos Deputados. Médico por formação, o ministro da Cidadania destacou que há tratamento para os transtornos mentais que levam ao suicídio. E é preciso levar a informação a todos. Nós estamos aqui tentando equacionar um drama silencioso e que não é visto, que não é falado. E as pessoas estão cada vez aumentando mais o número de suicídios, de automutilação, de tentativa de suicídio. Durante todo o mês de setembro, governo e sociedade debatem medidas para prevenir o suicídio. Como parte das atividades do Setembro Amarelo, o governo federal publicou mais um vídeo da campanha Acolha a Vida, lançada este ano para abordar o tema no país. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos destacou os índices de suicídio e automutilação entre crianças, adolescentes e jovens. Não é frescura. Eles não estão se cortando porque é frescura e querem se paralisar. Eles estão em sofrimento e a gente vai ter que acolher. A palavra de ordem é Acolha a Vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. E para cada suicídio consumado, há outras 20 tentativas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 17% das pessoas já pensaram seriamente em por fim a vida. E a cada 45 minutos, uma pessoa morre no país por suicídio. Os transtornos de saúde mental serão o principal agravo que levarão as pessoas, as unidades de saúde durante todo o século XXI no mundo. O Brasil não é uma ilha, nós não seremos diferentes. Acredito que o SUS tem dado respostas, tem números expressivos também de amortecimento desse impacto, mas acredito que a gente pode e deve avançar mais. Olha, quase 900 novas ambulâncias vão reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergencial, o SAMU, em 672 municípios. Para expandir e renovar a frota, o Ministério da Saúde investiu 200 milhões de reais na compra das unidades. O serviço é prestado 24 horas por dia em mais de 3.600 cidades brasileiras. Para acionar o SAMU, basta fazer a ligação gratuita para o número 192. O novo caça Gripen, encomendado pela Força Aérea Brasileira, foi entregue ao ministro da Defesa em uma solenidade na Suécia. O Jato 4.100 é o primeiro de um lote de 36 unidades que será recebido pelo governo brasileiro até 2026. O contrato, no valor de cerca de 17 bilhões de reais, inclui, além de aeronaves, toda a transferência de tecnologia e a adequação industrial. Nos próximos anos, o caça Gripen passa por testes de voo que vão comprovar a capacidade em missões de combate. O evento de entrega do caça teve a presença de representantes dos dois governos e executivos das empresas envolvidas. Na Suécia, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que o Brasil não está simplesmente adquirindo um produto, e sim adaptando as necessidades da Força Aérea para atender ações ligadas à soberania e defesa. É um modelo que tem características nossas, que nós colocamos, inclusive com isso os suecos também evoluíram o modelo deles. É um modelo para dois pilotos, esse modelo F, que vai o piloto e o bombardeiro. Então é um grande avanço para a nossa Força Aérea. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima quarta-feira e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto